Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. Agora não tem muito pra mim não, cara. Agora aguanta esses bichos aqui, ó. Sossegadamente. É, mais ou menos sossegadamente, né? Deixa eu cortar aqui, esgotão. Fechou. Vamos ver o que mais que aparece aqui. Orca de gelo. Ó, minhas magias estão dando bastante dano. O meu dano de espada não é muito alto não, porque eu foquei só a inteligência aqui, né? Eu tô jogando com o Shura, né? Pra fazer o Shura, eu segui a dica da galera. Que era de fazer cada dois pontos de inteligência, e você coloca um pra vida. Até você chegar no full de inteligência. Agora eu acho que eu já tô full de inteligência. O que vocês acham que eu tenho que fazer? Terminar o... Terminar a vida completa? Ou já colocar um pouco de... De força? Porque eu acho legal dar umas batidas nos caras, assim. E minha vida tá rendendo bem até. Ah, essa magia é forte também. Só que ela demora pra soltar. Eu upei essa minha 1 bastante. E upei um pouco de cada uma dessas duas aqui. Das magias. Eu não sei ainda qual compensa mais e tal, mas... Eu gosto muito da 1 porque ela é muito rápida, cara. Ela é bem mais rápida que a 3. A 3 você tem que soltar pra startar a batalha, né? Porque ela tem um todo um... Um desenvolvimento pra criar a magia, então. Bom, filé, cara. Eu acho que eu tô fortinho. O carinha é morto ali. Deixa eu ver onde eu tô no mapa. O que é aquilo, cara? Que perigo. Ah, aqui tá aquela barreira ainda, né? A unidade do dragão. Acho que pra cá eu não vou poder ir ainda. Vamos pegar o portal de volta, então. Enquanto isso, vou dar uma farmada nesses bichinhos aqui. Sossegado. Filé. Ah, eu tô com lentidão. Deve estar meio congelado. Fragmento de gelo, cara. Esse item eu não tinha ainda. Nada como dar uma farmada nesses bichinhos. Nada como dar uma farmada nesses bichinhos. Sossegado. E olha, eu não vim com muita poção dessa vez, hein, cara. Mas mesmo assim eu tô aguentando bem melhor os bichos. Filé. Solta as magias no bichos. Cadê a magia? Ah, ele dá uma cambalhota pra soltar a magia. E eu não faria isso, eu acho. Tanto que eu acho que nem sei da cambalhota. Você não sabe dar cambalhota, Thiago? Soltando uma magia, eu não sei, cara. E estrela? Não, estrela eu não sei de jeito nenhum. Sabe dar estrela, Arthur? Cara, faz tempo que eu não tento, mas outra vez que eu tentei eu consegui. Eu duvido, cara. Fazer uns 25 anos. Eu duvido que você conseguiu dar uma estrela. Ah, faz 25 anos, beleza. Faz sentido. Esse cara aqui eu não lembro de ter matado ainda. Vou dar, ó, saca só a cambalhota, Arthur. Nossa, mas tem que dar cambalhota? Tem. É obrigatório? É obrigatório. Vai vir pra você que eu morra aqui. Tá vendo, velho? Morri. Ah, é, eu vou morrer. Por que você entrou no meio do perigo? Sou um cara que não tem medo do perigo, cara. Bonitinho esses... A mistura de tigre com o dinossauro, com o lobo, com o urso polar. É bem bonitinho eles me matando. Ah, acabou a poção, Arthur. O que eu faço? Sai correndo, velho. Parece que eles correm mais por você. Mas ele é um leão do gelo. Sai correndo, velho. Eu não tenho medo do perigo. Estou sem poções. Nossa, aqui tem muito mais. Deixa eu virar pra cá. Perigo constante. O cara não desiste de fugir, de... De seguir, né? Não. Não, velho, eu vou morrer. Vou enfrentar até a morte agora. Esse aqui é um item bom. Lasca de pedra do dragão. Fazer armaduras. Ah, eu tava achando que sua vida era lá em cima. Eu tô olhando no lugar errado. Não, a minha é essa aqui, ó. Tô vendo, tô vendo. Só que eu tô sem mana e sem poção de vida. Poção de mana eu ainda tenho. Não morra, Thiago. Você sai correndo, velho. Tentar enfrentar os caras. Pode cair poção? Você sai correndo toda vez que você é desafiado na vida, Arthur? Não. Mas quando eu tô morrendo, sim. Aí, ó. Consegui me livrar de todos. Sobrevivi aos perigos do gelo, cara. Ô, Loki. Eu sou muito bichão, mano. Assista esse sábado no Discovery Channel. Mas eu quero ir pra outro lugar, cara. Eu vou fazer o próximo gameplay. Você passa no meio do povo? Não, eu tô cegado aqui. Eles não estão percebendo direito. Tô camuflado. Peguei umas lascas de gelo, tô camuflado agora. Próxim gameplay eu vou fazer em outro canto aqui. Não sei aonde ainda. Escreve aí embaixo onde você quer que eu faça esse gameplay. Mas eu tô mais feliz agora que eu tô aguentando com mais tranquilidade esses bichos de gelo aqui. É, eu vi a tranquilidade. Tá bem tranquilo mesmo. Cara, você não tem noção do último gameplay. Eu quase morri, tipo, pra esse bichinho, pilarzinho aqui sozinho. Pilarzinho? É, agora eu tô mais sossegado. Mas é isso aí. Eu terminar esse gameplay aqui. Tranquilamente. Tranquilamente nada, né? Tô sem poção de vida aqui. Tem alguma aqui? Tem só as pequenininhas, cara. Mas, mesmo assim, tá de boa. Valeu! Falou, dá a tchau pra galera aí, Jú. Falou, galera! Um abraço aí pra vocês. Até o próximo gameplay. Você é animado, hein? Obrigado. Falou. Olha, o teleportador é exatamente o que eu queria, cara. Terminar o gameplay. Tem que terminar de novo o gameplay? Vai, peraí. Deixa eu transportar um. Quer viajar? Quero, é. Dá pra ir pra praia? Sim. É, centro. Ah, tá. Vou teleportar pra cidade mesmo. Então, agora sim. Vão terminar de um jeito mais civilizado. Inventaram o teletransporte já nesse jogo? Que bom, hein? Inventaram. Ó, a cidade tá bombando, cara. Tá bombando demais. Tá bombando. Mas é isso aí. Valeu e até a próxima, galera. Falou! Mega Mamute. Um mundo gamer do seu jeito. Game Over.